Essa canção, acredito eu que tenha mais tempo do que eu de vida. E eu quero dedicar pra mamãe, papai, todo aquele povo que ora desde quando a gente era criança, que ora por todos nós, pessoas que amam esse estilo de música que nunca pode ser esquecida. Não pode morrer esse tipo de canção. Fizemos uma releitura numa roupagem nova, o produtor aqui, o Enoque Rodolfo, que tá me acompanhando esse projeto, fez um arranjo top demais, olha como ficou essa canção. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Que Ele vem, que Ele vem, te socorrer. Alma cansada, não desesperes, espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. Espera em Deus. E no Seu poder. Oh, alma cansada. Espera em Deus. E no Seu amor. E no Seu amor. Vem, alma cansada. Espera em Deus. Confia somente no Seu amor. Alma cansada. O Teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos, trazem tormentos, que fazem chorar, Deus te chama agora. Vem, sem demorar. Em paz descansa. Oh, alma cansada Espera em Deus e no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus, confia somente No seu amor Oh, alma cansada Espera em Deus e no seu amor Vem, alma cansada Espera em Deus, confia somente No seu amor Espera em Deus, confia somente